Quando eu tinha 15 anos, mais do que a prata valia. Amorava-me a gasautinha, mas quantos eu queria. Só uma pena me existe, minha doce saudade. Em olhar para o teu rosto, ver-te assim tão pouca idade. Ver-te assim tão pouca idade. Ver-te assim tão criancinha. Só uma pena me existe, minha doce jovenzinha. Que fizeste ao teu sorriso, com que me cumprimentavas. Tu sabes que eu preciso dos olhos com que me olhavas. Só uma pena me existe, minha doce saudade. Em olhar para o teu rosto, ver-te assim tão pouca idade. Ver-te assim tão pouca idade. Ver-te assim tão criancinha. Só uma pena me existe, minha doce jovenzinha.